Bom, welcome back to my channel. Eu sou muito forte na Béda Real. Eu sou um botão que eu tenho um win aqui. Primeira coisa que eu vou fazer um win, eu vou lançar aqui na Salty Towers. Eu vou lançar aqui na OP Kill. E eu vou ganhar 100% Eu vou lançar aqui. Eu vou ganhar uma missão. Eu não vou ganhar uma missão. Eu vou ganhar uma missão. Eu vou ganhar uma missão. Eu vou不知道. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar uma missão. Não, 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 não. Foi até meu botão. Vou ganhar uma missão de x merece João. Ah não, estou vencendo. Vamos 99,30 você não tinha mais, não. Enhancado. Eu queira criar temas contra você, quelqu� que aeninga na blindness. Tendendo por exemplo. como desenhar contento de mim da repa ela ganha de bom doma a mamãe amacu pistola em uma fata me bala ae oh então eu vou matar ah ah eu vou bater você deixa em mim ela tem mais resso o apoio sim sim eu vou tirar pra você eu vou sair eu vou sair Corre! 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 Let's go! Fai! Tu suba látame! Dosh! Tu rei coi nem! Fimala látame! Aí látame 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 Mute! Get in the ship! Mã mate! Mã mate! Mã mate! Sui-te me não há... Outro enemy! BOOM! Kito sui-te látame! Mute bai! Beem back! Fiesta não acaba! Yo, sai, cara! É matá-me! Não tem mais risos! E aí! É isso aí! Vára foda não! Certo eu te abo com a Belz! Sim, sim! Sim, mas... Você sabe o que é agora? Ate agora é o que é um a Belz? Toma! Não, não! Sim, desa! Mãe, eu te abo com a Belz? Não, mãe, mas... Mas você tem a minha bala? Agora eu vou vir aqui em comandos. Você tem a minha bala também. Trae-se. Você tem a bala também. Ai 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 não estou cansado de build. Para mim não gosto de build, mas não é que eu estou overbuild. Não. Você tem a bala também, mas eu vou não saber se não vai. Não. Isso. Mas eu vou fora. Não, mas eu estou fazendo isso aqui. Mas eu vou emprim, mas eu fui atingindo 9 para mim. Ah, eu não vou matar para mim. A gente não fala isso agora. Mas como eu vou matar aqui. Eu vou matar para mim. Buair. Eu não estou atingindo agora. ganha pira a matriu 4 queimbra continuoria... Duda o 3, Ate a ti ela mata o pata quatro e aí mas naquinha da bot naquinha da bot para três e dois em leu matem assim a pinta a tbV amatá aqui and ormã que que Ai, nossa! Digo, amor, eu tenho que parar aqui, não! Ele é matado? Não, ele é matado a mim! Oh, outro amor, não! Opa! Ai, 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 ai! Fale, rende o outro amor! Ai, por que eu tenho mentira? E, outro amor, tu me be... Música Quando eu veni no M2 Não, não vai, não vai em baixo um... Tinto outro de mim... E vai em baixo um terreno. Ah... A... uma amoria de Storm! Não, mas eu não posso ver, não. Não vou ter a mim aqui. Não vai. Ah, vai. Ebra mil Tudy 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 Puff Tudy 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 Uuu Tudy